Mas vamos acolher então mais um filho amado do Pai Eterno. Pode chegar aqui, seu José. José Souza da Silva. Veio de longe, hein? Araguaína, no Tocantins. Araguaína, Tocantins. Seja bem-vindo, seu José. Obrigado. O que que trouxe o senhor aqui no santuário dessa vez? É, porque eu tive uma revelação que eu quase que hoje não estava aqui. Eu vim aqui, está com uns 30 dias, aqui em Goiânia. Em Goiânia, o senhor esteve? Aí comprei um carro aqui e lá ia embora. Aí na estrada bateu um caminhão no mim, que desbagaçou o carro todinho. Misericórdia. E aí eu estou aqui para contar a história, graças a Deus, que... O senhor pediu a presença do Pai Eterno? Me livrou da morte. Eu sempre ando com Nossa Senhora do Aparecido, Divino Pai Eterno, eu ando dentro do carro. Toda vez que eu estou dirigindo assim, só, eu ando rezando e tal. Aí foi quando veio um caminhão e bateu de lado. Isso tem 30 dias? 30 dias. E o senhor, não aconteceu nada com o senhor? Só fiquei assim, uns dias, assim, urinando sangue, porque o cinto, estava com o cinto, né? Bateu muito forte. Bateu muito forte, né? E assim a cabeça ficou zonza, entendeu? Entendi. Até que quando eu vou descer nessas escadinhas assim, ela roda que são. Leia roda. Então está se recuperando aí, mas graças a Deus está tudo certo. Graças a Deus, está tudo bem. E a família, vai bem? Bem, graças a Deus. Lá em Araguaína, no Tocantins, é quente, seu José? É, mas agora está chovendo bom lá. Está chovendo? Está chovendo bom. Então está mais amenizado o calor? Está, agora está mais controlado um pouco. O senhor já trouxe a família aqui ou não? Não, ainda não. Ainda não. Traz um dia para vir conversar com a gente, a família? Não, vou trazer, sim. Deus quiser. Eu até vim para poder levar um presépio. Eu queria daqui as maiocas, eu vou fazer uma capela lá na roça para colocar, né? E a menina disse que não tem, né? Aí estou levando o telefone dali para ligar, o dia que tiver eu venho buscar. Pronto. E o seu José, gente, você está aí falando assim, mas Caís, Araguaína, Tocantins, é perto daí? Não é muito perto não, mas seu José é animado, é um homem de fé. Dizer ele que hoje tem asfalto, então fica mais perto. Hoje é tranquilo, né, seu José? Não, agora está um desistório tão puro. Antigamente era mais difícil? Era difícil, era chão, né? Agora, graças a Deus, está bom. Os missionários redentoristas sempre falam que antigamente o povo andava muito para vir aqui para as romarias, hoje está mais fácil. É, melhorou muito, né? Melhorou muito. Ainda tem muita gente que anda longe para vir para a romaria, mas hoje tudo facilitado. E o povo de antigamente tinha aquela fé fervorosa. Mas ainda tem muita gente com fé. Com certeza. Eu tenho uns parentes em Presidente Legado, perto de Patas de Minas, vêm aqui de carro de boi a cavalo. Vêm de carro de boi? Lá do P.O., lá do Presidente Legado. O senhor já esteve aqui em Romaria? Não, eu estive aqui em junho, mas não está chegando o pessoal para a Romaria, né? Tinha muita gente já chegando aí. Vale a pena. Muita gente vem e as suas familiares devem contar, o tanto que é bonito, né? É, não, eles gostam demais. Não tem nada que faz dias não vindo. Prepara o ano inteiro para vir de carro de boi. Vem, com certeza. Não é? É aqui na Senhora da Badila, na André Xé. Olha, que lindo. Todo mundo. Que a família continue cultivando essa fé, que o senhor também, ó, continue esse homem de fé. Amém. Que o Pai Eterno proteja o senhor sempre mais. Amém. De todo o mal, de todo o perigo. Amém. Tá bom? E voltando à Araguaína, leve meu abraço e para toda a família. Amém. Que Deus abençoe vocês também aqui. E força para vocês continuarem essa jornada aqui. Amém. Amém. Vai com Deus, viu? Amém com Deus também. Vai levar um presentinho para o senhor continuar cultivando o amor do Pai Eterno no coração. Amém. Tá bom? Vai com Deus. Amém. 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 Amém.